E na manhã desta sexta-feira, dia 14, a Polícia Civil deflagrou a operação dia de colheita com o cumprimento de quatro mandados de busca com uma prisão em flagrante e dois mandados de prisão em desfavor de suspeitos investigados por roubos na cidade de Bom Jesus da Penha. Meu nome é Manuel Nora, sou delegado de polícia da cidade de Bom Jesus da Penha. Na data de hoje, nós demos cumprimento a quatro mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão na operação dia de colheita. Nós apuramos, através de guia de policial, cinco crimes de roubo acontecido na zona rural de Bom Jesus da Penha, onde as vítimas ficavam aí sob o julgo dos autores que nessa data se encontram presos. Um dos autores possui em seu aparelho de telefonia celular fotografias com a arma empregada no dia dos crimes, além de também ter sido encontrado na casa desse autor quinze papelotes de cocaína que, segundo ele próprio, eram destinados, então, para a venda. Obrigado. Obrigado.